Vamos agora à questão número 4. A figura representa uma câmera fechada C de parede cilíndrica de material condutor ligada à terra. Em uma de suas extremidades, há uma película J de pequena espessura que pode ser atravessada por partículas. Coincidente com o eixo da câmera, há um fio condutor F mantido em potencial positivo em relação à terra. O cilindro está preenchido com um gás de tal forma que partículas alfa que penetram em C, através de J, colidem com moléculas do gás, podendo arrancar elétrons das mesmas. Nesse processo, são formados íons positivos e igual número de elétrons livres que se dirigem respectivamente para C e para F. O número de pares elétron-íon formados é proporcional à energia depositada na câmera pelas partículas alfa, sendo que para cada 30 elétron-volt de energia perdida por uma partícula alfa, um par é criado. Analise a situação em que um número N igual a 2 vezes 10⁴ partículas alfa, cada uma com energia cinética igual a 4,5 mega elétron-volt, penetram em C a cada segundo, e lá perdem toda a sua energia cinética. Considerando que apenas essas partículas criam os pares elétron-íon, determine o número N de elétrons livres produzidos na câmera C a cada segundo e a diferença de potencial V entre os pontos A e B da figura, quando a resistência R é igual a 5 vezes 10⁷ ohm. Considere. Número 1. A carga do elétron é E igual a menos 1,6 vezes 10⁻¹ coulubi. 2. Eletron-volt, EV, é uma unidade de energia. 1 mega elétron-volt é igual a 10⁶ elétron-volt. Letra A. N igual a 6 vezes 10⁹ pares e U igual a 0,012 volt. B. N igual a 6 vezes 10⁹ pares e U igual a 0,024 volt. C. N igual a 3 vezes 10⁹ pares e U igual a 0,012 volt. E D. N igual a 3 vezes 10⁻¹ pares e U igual a 0,024 volt. Vamos à questão número 4, onde a questão diz que a cada 1 segundo, vou escrever aqui para vocês, né? 2 vezes 10⁴ partículas alfa, né? Elas penetram na tal da câmera C, não é isso? Mas aí, cada partícula dessa tem uma energia, cada uma dessa partícula alfa aqui, ó, tem uma energia de 4,5 mega elétron-volt, né? Lembrando que ele mesmo fala na questão que o prefixo mega significa, senhores, 10⁶, certo? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso a partir daí. Então, a energia cinética total nessas partículas alfa, nesse total de partículas alfa, é 2 vezes 10. Eu vou calcular, inclusive, essa energia, né? Vai ser 2 vezes 10⁴, amigos, vezes 4,5 10⁶, certo? Com isso, eu vou ficar com uma energia de 9 vezes 10⁴, elétrons-volts. Isso, gente, nessa quantidade de partículas aqui, ok? Só que, na questão, né, uma das pedidas dele é o número de elétrons livres, né? Que ele diz que para cada um elétron livre você tem uma energia de 30 elétrons-volts, né, para que ele seja liberado. Então, a gente vai fazer uma simples regrinha de 3 a partir de agora, né? Se você tem a cada um elétron livre uma energia de 30 elétrons-volts, se você chamar o número de elétrons livres de N, né, Você vai ter, nesse N, uma energia total de 9 vezes 10 elevado a 10 elétrons-volts. Senhores, nada mais justo do que você resolver essa regrinha de 3, né? Para a gente resolver essa regra de 3, olha, é super fácil. N, então, será igual a 9 vezes 10 elevado a 10 dividido por 30, ok, senhores? Bom, 9 dividido por 3, pessoal, dá 3 vezes, agora 10 elevado a 10 dividido por 10, isso dá 10 elevado a 9. Essa é a quantidade de elétrons livres, certo? Bom, com essa quantidade calculada, né, uma parte da questão já se foi, já calculei a quantidade de elétrons livres. Só que eu preciso da DDP, ou seja, da diferença de potencial, né, da tensão, no valor de quem? Da resistência que eu tenho aí nessa questão, ok? Foi o que ele pediu também para você, não é isso? A DDP, a diferença de potencial, vem entre os pólos AB, não é isso? Para fazer isso, pegando justamente esse resistor, senhores, eu preciso do cálculo da corrente elétrica. E como é que nós calculamos a corrente elétrica? Eu sei que I é igual a Q sobre ΔT, só que eu não tenho o Q, né, na verdade eu sei a carga elementar do elétron, né, então eu posso fazer N vezes E, onde esse N é um número de elétrons livres que eu acabei de calcular aqui, sobre o tempo, e esse tempo é bem simples porque eu já sei que é um segundo, correto? Então, fazendo o cálculo da corrente, meus amigos, eu vou ficar com, vamos lá, o número de elétrons livres, 3 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, senhores, dividido pelo tempo, que é 1. Logo, a corrente elétrica fica sendo 4,8, que é 3 vezes 1,6, não é isso? 10 elevado a menos 10 amperes. Com o cálculo da corrente elétrica feito, amigos, eu posso calcular, então, a diferença de potencial nos pólos AB, né, com o valor da resistência que nós temos, né, que é o valor de R, que ele deu na questão, vezes o I, U é igual a R vezes I, correto? Então, fazendo esse cálculozinho, amigos, é só substituir o valor de R, que vale 5, né, vezes 10 elevado a 7, vezes 4,8. 10 elevado a menos 10, ok? Fazendo essa continha, senhores, eu vou ter lá 5 vezes 4,8, isso dá 24. 10 elevado a menos 3, 7 menos 10, menos 3. Logo, a diferença de potencial será 0, com 3 números depois da vírgula, 0,24 volts. Está calculada a diferença de potencial. Senhores, como ele pediu o número de elétrons livres, 3 vezes 10 a 9, né, e a diferença de potencial, que é 0,024, nosso gabarito, então, é a letra D de Douglas, o Uou. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, amigos. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.